Então vamos lá, por favor, candidato aqui para a nossa sequência. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela visita por aqui. Hoje é sexta-feira nós vamos encerrar a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Chapecó. Lembrando que a ordem foi definida por sorteio e cada um tem sete minutos para falar das propostas. Está com a gente a candidata Luciane Carbinati da coligação Chapecó Pode Mais. Como ela já disse, boa tarde, já faço a primeira pergunta. Candidato, qual a sua prioridade de governo para o município? Inverter a lógica do governo hoje, Eduardo. Nós precisamos fazer uma gestão eficiente, eficaz, diminuir em 50% o número de cargos comissionados para sobrar dinheiro, para melhorar os parques, praças, ginásios, fazer escolinhas de esporte, aumentar atendimento em creche, garantir o asfalto nos bairros que falta e melhorar a saúde. Uma nova gestão, portanto. Muito bem. É comum em períodos da escassez de chuva, a gente ter o problema de falta d'água em muitos bairros aqui de Chapecó. Como resolver esse problema, intermediando com a Casa? Então, já tenho uma ação como deputada estadual no sentido de resolver o problema da falta d'água na IFAP. Nós temos recurso para fazer o reservatório, um reservatório que hoje não tem naquela grande região e estamos ainda localizando o terreno. Como prefeita, nós vamos priorizar, então, a construção de um reservatório próprio na IFAP, resolver o problema do seminário e garantir também a preservação das nossas nascentes e o reuso da água da chuva. Um grande programa de preservação ambiental, porque isso ajuda também, além do programa da captação de água do Chapecózinho, que tem um edital que está embargado nesse momento, mas eu acredito que grandes obras não resolvem se nós não cuidarmos do Lajado São José, das nossas nascentes e também nós pensarmos os reservatórios onde falta. Continuando aqui a nossa entrevista, bem frequente também o tempo de chuva mais forte, formação de alguns pontos de alagamento na cidade. No seu governo, pretende cuidar de que forma? Dos rios, dos córregos aqui de Chapecó? Nós precisamos cuidar dos rios fazendo o desassoreamento dos rios, a limpeza, a adequação, a proteção no entorno dos rios, a preservação e é claro que nós temos que canalizar onde é necessário, como a macro-drenagem do São Pedro, porque aquela região do São Pedro hoje alaga, os moradores sabem dessa dificuldade, são mais de 12 anos de promessa e toda aquela região acaba alagando. Então nós temos que enfrentar o problema da limpeza urbana, desassoreamento dos rios e naquela região nós temos a macro-drenagem do riacho. Falou um pouquinho de esporte, hoje o Chapecó é conhecido no cenário nacional do esporte por conta da chapecoense, mas outras modalidades já tiveram muito destaque, como por exemplo, nós estamos lembrando do frigorífico Chapecó, o time de vôlei, tinham Renan, Dalzoto, Giba e muitos outros atletas. Como incentivar outras modalidades esportivas? Então, primeiro nós precisamos valorizar a chapecoense, é fundamental, é o nosso time do coração, eu sou conselheira da chapecoense, quero concluir a Arena Condá, mas nós temos que ter esporte em todas as modalidades, em todos os bairros e no interior, desde cedo, na escola, na comunidade. Então, o esporte amador é fundamental em todas as idades e modalidades. Nós vamos estruturar uma fundação municipal de esportes com recurso e profissionalizar. Não dá mais para ser hoje essa relação muito politiqueira, eu diria. Temos que profissionalizar e garantir que os técnicos, os professores e os atletas, pratas da casa, fiquem aqui. Também vamos implementar o Bolsa Atleta, que é uma grande experiência positiva e apoiar a UNO Chapecó na criação de um centro de treinamento de atletas. Então, nós vamos investir no esporte amador, no esporte de iniciação, no esporte comunitário e no esporte de rendimento. Falar um pouquinho de saúde, o Hospital da Criança, mesmo com a implantação do Protocolo de Triagem Internacional de Urgência e Emergência, constantemente a comunidade questiona a demora de atendimento, a falta de médicos. Qual a sua proposta para melhorar esse atendimento? O grande problema que nós temos no Hospital da Criança e também na saúde como um todo é a falta de médicos. É por isso que eu trabalhei muito para trazer a medicina para Chapecó. Nós já temos duas turmas de 40 alunos se formando e, portanto, depois de serem médicos, tem as residências médicas. Esse não é um trabalho que resolve a curto prazo, mas nós precisamos ter programas de incentivo para que os médicos permaneçam aqui em Chapecó e, sobretudo, na oncologia pediátrica, atuando para enfrentar esse grave e triste problema que é a oncologia que afeta as nossas crianças. Eu acredito, Eduardo, que é uma parceria. É Prefeitura, Hospital Regional, Hospital da Criança, a UNO Chapecó, a Universidade Federal, enfim, todas as instituições e clínicas que também promovem a saúde em Chapecó. Próxima pergunta. Qual a proposta, atuação dos agentes de trânsito, também o pessoal da Guarda Municipal? Nós temos poucos hoje para o tamanho de Chapecó. Por isso, eu falei no começo que nós temos que diminuir pela metade o número de comissionados e os 11,5 milhões que foram gastos em propaganda, nós também precisamos diminuir. Para quê? Para sobrar recurso, dinheiro, para a gente fazer aquilo que precisa. Contratar mais guardas municipais para ajudar na nossa segurança nos bairros e no centro de Chapecó e também contratar mais guardas de trânsito. Com isso, estruturar também um gabinete integrado, onde nós juntamos as polícias, equipamentos e um trabalho preventivo na área social para também não deixar que o crime aconteça, mas que a gente possa proteger jovens, adolescentes e crianças. Tudo bem. Candidato, tem um pouquinho mais de um minuto aí para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Eduardo, a oportunidade dessa emissora, agradecer a todos os telespectadores, dizer que a campanha está chegando nessa reta final. Dia 2 é o dia da eleição e eu quero ser prefeita de Chapecó para mudar, para melhorar, para fazer com que todos os bairros sejam valorizados, as comunidades pobres e que nós tenhamos uma cidade bonita, de paz, de justiça no sentido de ter saúde, educação, vagas em creche e escola de qualidade. Por isso, eu peço no dia 2 de outubro, votar no 13 para mudar Chapecó, para melhorar, para a gente sonhar com um centenário do município de Chapecó que seja justo, que seja eficiente, que seja eficaz e que nós tenhamos uma gestão que queira liderar, comandar todos os grandes desafios que esse município apresenta. Muito obrigada. Muito bem, obrigado candidata e boa sorte aí na empreitada. Boa sorte para nós todos, obrigada.